e Começa agora Gazeta Alerta com Edivaldo Souza. Olá, muito bom dia, bom dia meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora começando o Gazeta Alerta, o nosso encontro que todos os dias aqui pela nossa TV Gazeta, uma TV Cidadã, rede recorde televisão e hoje, hoje é quarta-feira, 21 de outubro, tá tudo bem com você? Tudo em paz? Como sempre, programa ao vivo, direto de nossos estúdios, aqui na Antônio da Rocha Viana, 11h46 agora, continua com a gente, olha uma motocicleta foi incendiada nesta madrugada, lá no Tancredo Neves, os moradores foram surpreendidos com a cena nesta manhã, o proprietário da moto ainda não apareceu e sequer existe pista, pista do que pode ter acontecido, é de estranhar, é de estranhar, porque a motocicleta foi incendiada, etc e tal, e o dono não apareceu, e não apareceu por quê? Eu não sei, repórter Rosi Lima, é com você. Edivaldo Souza, Rua da Família, conjunto Cupaíba, aqui na área do Tancredo Neves, e os moradores tiveram uma surpresa hoje pela manhã, olha só o tamanho da surpresa aqui, Edivaldo Souza, acontece que tentando conversar com moradores aqui, eu tentei sondar alguma coisa a respeito de se alguém tinha visto alguma coisa, ouvido alguma coisa a respeito, mas a lei do silêncio, como você sabe, Edivaldo ela prevalece, o fato é que, segundo informações, essa motocicleta, ela teria sido incendiada após a meia noite, entre uma hora, uma e meia da manhã, aproximadamente, a informação que foi repassada, ela não tem placa, é óbvio que não dá para verificar a cor que ela era, agora ela está preta, parece um carvão, mas aqui ó, no chassi, a numeração no chassi, não vou pegar, porque isso vai passar por perícia, mas existe a numeração aqui no chassi, que indica o ano da moto, é o ano de 2011, também tem a numeração aí, que através dessa numeração no chassi, aí sim, os profissionais podem puxar no sistema e verificar, mas a experiência dos meninos aqui, o David Chesman, disse que se trata de uma YBR, então é uma YBR ano 2011, provavelmente, provavelmente, produto de furto, e aí ó, literalmente desovaram, desovavam corpos, agora ó, desovaram aqui esta motocicleta, aqui onde pegou fogo, mostra aqui David, tá só o carvão, meu amigo, tem só pedaço, pedaço de peça da moto misturado com mato, com tudo que não presta aqui ó, coisa da roda da moto aqui, a polícia militar já verificou aqui toda a situação, já tentou também conversar com testemunhas, ninguém quer falar nada, ninguém quer se envolver, estamos aguardando então a chegada do guincho, e aí essa moto vai ser guinchada, levada para a delegacia, e lá na delegacia vai ser registrado um boletim de ocorrência, e dá os procedimentos, prosseguimentos aí, legais com relação a essa situação, mas você que de repente teve furtada uma YBR, ano 2011, torça para que não seja sua, porque é bem possível que ela tenha sido roubada, e esteja aqui só a carcaça totalmente incendiada, é com você Edvaldo Souza. muito obrigado, muito obrigado Rossi Lima, engraçado, não tem aparecido o dono da motocicleta, não apareceu o dono da motocicleta até agora, a polícia já esteve no local, a polícia já esteve no local, e o dono ninguém sabe quem é, muito embora, já se saiba o número do, o número do, que está no chassi da motocicleta, ali perto do guidão, do guidão da motocicleta. Volta a imagem pra cá.